Bom dia pessoal, aqui quem fala é Janessi Ferreira do canal Janessi Titânico e mais um vídeo de pesquisa de preços aqui no Curral do Gado, na cidade de Itabira, certo? Começando aqui o dia, vendo essa imagem aqui, bastante satisfatória, certo? Apesar das dificuldades, os negócios estão indo de vento e pouco, certo pessoal? Você aí de casa, que não foi inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações que estão dentro de tudo que acontece, certo? E aí pessoal, curta compartilha. Um abraço aí para a Neve do Gol Quadrado, Adeval Gaspar e Nascimento, Constituições, o Alex. Um abraço também para Pedro Florencio, Miguel Silva, certo pessoal? Vamos que vamos, chega de enrolação. Fui. Pessoal, vamos iniciar aqui com essa junta, olha aí. Mancinha, né? Foi mancinha. Fui aí pessoal. Fui, imagina. Fui, mano. Olha aí. Para quanto preço, senhor? 3,6 cento, meu filho. 3,6 cento, pessoal, aqui, olha. Vê aí, olha. Certo pessoal? 3,6 cento. Vamos que vamos. Olha pessoal, tem esse outro aqui, olha. Amarrado logo aqui, olha, no passado. Estou filmando, pessoal, porque o pessoal gosta muito desses bezerrinhos assim, pintadinhos, certo? E estou vendo aqui que na feira hoje tem muitos, certo? Olha aí, olha. Olha aí, certo? Vamos que vamos. Olha aí pessoal. Espintado aqui, olha. Dá muita visualização. Vejam aí pessoal. Bom dia. Pode dizer os preços? 6,5 cento. 6,5 cento. As duas. Em cada parede, né? Aí pessoal. De novo. Certo pessoal? Olha aí. Olha aí. Pode olhar. Aqui não é marrom não, pessoal. É preto. Tá vendo? Valeu. Pessoal, estamos aqui. Esse aí é funcionário dele. Funcionário dele? É. O gel ali, pessoal. Isso aí é o desejo dele. Desejo de venturoso, pessoal. Então, aí, olha. Aí, olha. As vacas leiteiras do lado. Certo? Olha aí, olha. Olha aí, olha. Qual os preços, velho? Acima de 400. Acima de 400, pessoal. Acima de 400, pessoal. Aqui, olha. Olha aí. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Já o desejo do teu telefone? Não, 104-728-828. Ok. Vai, pessoal. Fala aqui o gelo. Certo? Valeu. E o preço, deixa comigo. Veja aí, olha. Mais de qualidade, certo? Olha aí, olha. É a traseira. Tá vendo? De novo. Ô, Délio, como é o remédio do aquele novo? Tu fosse com o remédio lá, foi bicho. O que você ia ter gastado todo isso? O que você ia ter gastado o quê? Só vai por mais de você. Só deu 12ml. Depois vai a zona. Eu só apliquei você. Você já falou no seu. O senhor pode formar o preço? Não. Não? Pode filmar. Pode filmar. Certo. Obrigado. Obrigado. Tudo? Olha aí, pessoal. Mansa, né? É mansa, né? Mansa planta. Mansa planta. Veja aí. Já é, pessoal? Vou filmar a traseira dele pra você ver como é. Vou filmar sim. Traseira dele aqui. Tô trazendo o boião aqui. Quanto o preço, senhor? R$ 8,800. Certo. Bom dia. Bom dia. Tô bem. Quanto é assim, patrão? R$ 8,800. Vem aí, pessoal. Negocinho de verdade é assim, pessoal. Eu informo o preço sem ter medo, ok? E... Se informar o preço certo, pessoal, não tem gente de melar o negócio. Como muitos falam que a gente atrapalha o negócio dele. Certo? O certo é você ser honesto e informar o preço, né? Certo. Não mentir. Certo, pessoal? E dependendo da vendida, vai embora capresto, corrente... Vamos que vamos, pessoal. Calma, calma. Ferrão. Vai, pessoal. Olha quem quer bom cheio pra cá. Veja aí. Quando informar os preços, senhor? Pode, pode. Vai, vai. Esses aqui é quanto? R$ 4,800. Vai, pessoal. R$ 4,800. Esses aqui são quanto? Esses aqui são R$ 5,200. Certo. Tem mais alguns, senhor? Esses aqui são R$ 5,300. R$ 5,300, né? Certo. Olha aí, pessoal. Decorou o preço, pessoal? Olha aí. Vejam aí. Vou filmar a outra lá na frente. Essa daqui, pessoal. O que ele quis dizer, certo? Olha aí. A página está ali. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Beleza, pessoal? Obrigado, rapaz. Aí, pessoal. Mais uma juntinha aqui, ó. Certo? Olha aí. 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 R$ 4,500, pessoal. Procura qualidade aqui na feira de Gato Itabiri que você vai encontrar. Certo, pessoal? Vamos. Deixa eu ver. Vamos que vamos. Pessoal, mais uma juntada aqui. Fizerra brada. Faça na mão. Faça na cabeça. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Valente. Valente. Valente mesmo, mano. Olha aí. Tá deixando eu fazer a pesquisa, não. Quanto o preço do... Cinco mil. Cinco mil. O Zé aqui tá dando te liga. Cinco mil, pessoal, esses aqui, ó. Beleza? Aí, eu vou inventar ali o vaquete que tá contendo. Vou sair daqui antes que eu leve um coice. Beleza, pessoal? Valeu. Bom. Esses aqui, branquinho, tá de quanto? Isso aí? Aham. Novecent. Oi? Novecent. Novecent, né? Vai, pessoal. Novecent. Novecent aqui, pessoal, beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos, pessoal. Tô acessando aqui o pátio pelo lado oposto de onde eu comecei, certo? Vamos começar a pesquisa lá, ok? Já já viremos pra cá. Vamos que vamos. Meio Deus do céu, gente. Hoje tá complicada aqui, pessoal. Fazer uma pesquisa. O gado tá doicendo. Tô tentando que a pessoa vai e tem boi brabo. Vai. Já aí, pessoal, tô aqui perto do gado do pessoal aqui da Carnaíba, certo? Olha aí. Bom dia. Bom dia, Genefi. Pode informar aí o preço dos animais? Meio seiscentos, né, filho? Meio seiscentos isso aqui, né? Meio seiscentos esses outros. Certo. Três e duzentos as duas bezerras. Ali. Três e seiscentos depois da bezerra lá. Lá, né? Sim. Três e oitocentos aqueles outros lá. Certo. Veja aí, pessoal. Três e oitocentos esses brancos ali. Os branquinhos ali, né? Os outros centos, né, meu Deus? Certo. Isso aqui também não é teu, não, Gene? Não, eu tenho um burro aqui. Tá de quanto, senhor? Três e três de cinquenta. Vai, pessoal. Esse aqui, ó. Tá bom? Vai lá. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Mas essa piseira é tua? Olha aí, ó. Filmano aqui a traseira. Cerro, pessoal. É uma cidade de Aranha. Cade de Aranha. Vai, pessoal. É, é a mínima. Qual o valor, senhor? Oito e setecentos. Veja aí, pessoal. Você negociou também por telefone, hein? Pode falar, velho. 9194-9921. Certo. Falar com? Com o Jacques. Jacques. Jacques Colônia, viu? Tá lá aí, viu? Certo. Dá mais uma hora. Beleza, Jacques? Aqui tem mais em casa, viu? Certo. Beleza, pessoal? Aqui tem mais em casa, viu? Dá mais uma hora. Beleza, pessoal? Você vai ligar. O número tá aí. Certo, pessoal? Vamos que vamos. Fui. País. Passar o boinho, pessoal. Aqui, olha. Bom dia. Tudo bom? Tá achando boa a feira? Ok. Quanto? 2,500. Pessoal, tá 2,500 aqui, pessoal. Apenas 2,500. Certo? Olha aí. Certo, pessoal? Muito boa. Muito boa. A feira tá hoje, viu? Olha aí. Isso aqui é quanto, senhor? 11. Vai, mano. 12 mil, pessoal aqui. Valeu. Vamos junto. Muito obrigado. Valeu. Aí, pessoal. Vamos que vamos. Opa, é o senhor aqui? Olha aí, pessoal. O comprador chegou. Dali, o comprador ficou bom. Quanto preço? O preço? 6,200. 6,200, pessoal. Aqui, olha. 6,200, pessoal. Aqui, veja. Olha aí, olha. Muito bom, né, pessoal? Simulação bom hoje, comprador. Comprar mais velho ali? Valeu, cara. Valeu. Foi por pouco aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Muito massa, olha. Não. Se quiser, vamos passar. 90 por 10. Se você quiser, eu vou levar ela lá e trago o senhor. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu não vim nem, eu nem vim fazer negócio. Mas como nós se trombemos e já passei mais com isso, né? Agora tem que você pegar aquela façada ali. Vai, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Mansa, né? Mansa, pronta. É. Essa é a mansa, pronta. O pasto aqui em cima do carro é correndo, né? Pasto aqui em cima do carro é correndo, né? Pasto aqui em cima do carro é correndo, né? Eu trabalhei na sala. Hã? Já botei no arado, tá aqui o filho dela trabalhando. Só não na frente. Agora não sabe tirar o pé do risco, não, isso? Tá quanto o preço, senhor? 10,500. 10,500, pasto aqui. Eu vou fazer a cobra e posso topar. Eu acho que não tem esse negocão. E aí? Quer dizer que é mais? Quando eu... Quando eu... Se eu disser a você que eu botei na frente, eu tô mentindo. Agora veja o que é lá. Tá mostrando aí o vídeo. Certo? Aí, pessoal. Vamos que vamos, pessoal. Vamos rodar aqui. Vamos que vamos, pessoal. Tô procurando aqui, certo? Certo? Aí. Pessoal, aqui mais uma junta certa. Tá aí, vermelhinho aqui. É manso, né? É manso. Olha aí, pessoal. Tá quanto o valor, senhor? Hã? O valor? 9,500. 9,500, pessoal, aqui. Certo? É uma medida. Tem um choro ainda. Tem um chorinho, pessoal. Muito bom. Aí, vai comendo aqui, ó. Certo, pessoal? Aqui... Parte de baixo. Vai aí. Vamos que vamos. Obrigado. Vai lá, Vim. Pedi pra três gols. Pedi pra três gols. Tem comparação. Não tem comparação. Compensa, pari. E o gol de vins. Compensa, não. É cardinho. É? É? A roca, eu não as corto, meu padrão. Vai ficar cinco, duzento. Acabar a empolgada. Treis dozentos. Vem, três trezentos. Aí. O Tomi tá querendo negociar na vaca, pessoal. Vamos lá O telefone já chegou Vamos que vamos Vaca bem mansinha ali pessoal Vamos subir aqui Vamos que vamos pessoal, continuar o vídeo E aí pessoal, mansa aqui E é mansa pronta Muito mansa pessoal Olha aí Certo pessoal Toca Qual o preço senhor? Cinco e trezentos Cinco e trezentos pessoal Olha aí Obrigado senhor Olha aí pessoal Olha lá pessoal como é bonito aqui Chega brilha Olha quanto senhor o preço? Esses aí Uhum Esses aí é dez e trezentos Dez e trezentos pessoal, vejam aí Vamos lá Vamos lá lá em cima Certo pessoal Vamos lá lá em cima Certo pessoal Coelho Coelho Mais bonita aqui ó O senhor né? Não, é do cidadão lá Certo De básica Certo Vai perguntar o preço Olha aí ó Vai perguntar o preço Olha aí ó Isso aí Certo Tá sendo vendido pessoal Seis e quinhentos Olha ali Tá vendendo já Seis e quinhentos pessoal Boião aqui ó Vejam aí Boi é boa É ótimo Muito bom Muito bom Vamos que vamos Vai soltar aqui pessoal Vejam aí ó Olha quanto o preço senhor Quatro e meio Quatro e meio pessoal Quatro e meio aqui ó Vamo que vamos Vamo que vamos Essa é a visão da feira Certo Certo Vamo lá Opa, tudo bom? Vamo, meu vato Vamo réu É mas esse cara É mais novo É mais novo É É momento É Crescendo Crescendo É quanto o preço, senhor? Vou chegar lá para mandar um menino cangaço, ela tem uma besteira, eu estou lhe rendendo fiado. Eu lhe rendo ela fiado sem testar. Estou tentando vender aqui, pessoal. Olha aí, ó. Está quanto o preço, senhor? Isso é R$ 8.500. Isso é R$ 8.500, pessoal. Vejam aí. Já filmei bastante, pessoal. Agora... Vamos andar, vamos rodar. Vamos andar aqui. Quem é essa vaga? É tua? É, Ré. Está certo? É tua essa vaga? É. É, R$ 8.000. É, R$ 8.000. É, R$ 9.000. É. É, R$ 9.000. 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 É, R$ 9.000.